E aqui a gente tem uma grande área de lazer, tem uma piscina belíssima, tem uma área gourmet muito bonita. Vamos falar de um fornecedor seu, que é um fornecedor de madeira, que é a Domad, uma escenaria, que é responsável por uma linha de portas muito grande, e aqui na casa ela fez essa porta de entrada linda, essas esquadrias de madeira, esse requadro, em todas as janelas da casa, essa parte de aço corten, e aí eles fizeram aqui na área gourmet também muita coisa, né? Sim, nós usamos madeira de demolição numa grande mesa central, e a barca pode receber 12 pessoas sentadas com conforto, e nós temos também um paneleiro em cima de um balcão da cozinha, também madeira de demolição, o próprio balcão da cozinha também madeira de demolição, que é o espírito mais ou menos que a gente quis dar nessa área de gourmet, que é uma coisa mais aconchegante, mais rústica, que lembra um pouco a Europa, uma coisa mineira, sei lá, uma mistura de Europa com Minas. E da Domad a gente tem essas portas grandes, né? Sim. Tudo que é porta branca, é grande, pequenas, tudo aqui é deles, né? Sim, e a diferença, quer dizer, as portas de correr grandes são em forma, bem deslaminado, e agora o interessante são as pequenas, as portas convencionais, na realidade elas são revestidas com PVC, que é um produto novo, e o Domad, ela tem uma das poucas empresas que trabalham com esse tipo de produto, que acaba sendo uma coisa ecologicamente legal, né? Assim, que estão usando PVC e ele tem uma resistência legal e tal. E eu estava olhando essas portas que tem o revestimento em PVC, é um lançamento, né? E ele estava contando pra gente, o proprietário lá, que essas portas que são colocadas nos banheiros, em função do PVC, elas não estragam jamais com água nada, né? Exato, e o interessante delas, porque com a forma que você tem uma junção de uma forma com a outra, não, ela é uma coisa monolítica, é como se fosse uma capa que envolve toda a porta, então você não tem uma... Como se fosse uma laca, mas não é uma laca PVC. Uma laca, exato, é, que é um PVC, exatamente. E esse PVC, ele é mais durável, né? Exato, é. E dá uma resistência maior, não estragam jamais. É, e esteticamente é interessante, porque você não vê essa junção, né, de forma, quer dizer. E da Domad, a gente também tem aqui, essas prateleiras de madeira, em forma de gabinete, né? Que fica no banheiro. No vestiário. No vestiário do gourmet, né? Exato. E no lavabo. No lavabo, exato, bancada de madeira. As bancadas. As bancadas.